Hoje eu vou criar a Copa do Brasil de pênaltis aqui no FIFA Eu vou pegar todos os confrontos que estão acontecendo nas oitavas de final E vamos colocar cada um deles pra ser decidido nos pênaltis Então se prepara, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não vai esquecer E agora sim Tá pegando fogo o bicho No vídeo Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec E nós já estamos aqui com as oitavas de final da Copa do Brasil Inclusive esses jogos já estão rolando aí na vida real, né? Quando esse vídeo aqui saiu Porém aqui a gente vai fazer tudo unicamente nos pênaltis É uma disputa e acabou quem passar avança E depois que a gente tiver os classificados das oitavas Nós vamos sortear os confrontos das quartas de final Assim como é na vida real, tá? E aí sim eu vou montar aqui o chaveamento, né? A partir das quartas de final, como é então na vida real, né? Vamos fazer desse jeito aqui pra ficar bem realista Então bora pro nosso primeiro confronto Flamengo e Palmeiras Só isso só Já vamos começar com tudo Então vamos lá rapaziada Palmeiras e Flamengo Lembrando que eu não vou controlar, tá? Eu vou só reagir aqui junto com vocês Então que comece a nossa Copa do Brasil de pênaltis Vamos lá, mano Quero só ver, hein? Rafael Veiga faz 1x0 pro Palmeiras O som da torcida tá quase zerado, véi Que isso Pedro Empatou o jogo Agora a torcida apareceu aqui pra mim Rony Camisa 10 do Verdão Faz o gol 2x1 Palmeiras na frente Olha o Bruno Henrique que estilo, hein? Bateu quase O Everton pegou Foi no cantinho Estevão na bola Faz o gol Palmeiras ainda na frente Arrascaeta na bola No cantinho O Everton até bateu a cabeça na trave, véi Piqueireis Ele costuma bater bem Bateu muito bem E vem Nico de la Cruz Perdeu O Palmeiras tem agora um match point Se fizer acabou E vem Aníbal Moreno A torcida ali tensa O Palmeiras pode eliminar o Flamengo E é isso que acontece O Palmeiras avança e elimina o Flamengo Comemora ali o Abel Ferreira Beleza Então aqui a gente sabe que o Verdão passou Agora, galera A gente vai conferir Vasco e Atlético Goianiense Atlético Goianiense e Vasco E vamos lá então O Verrete vem pra bola Golaço Vem agora o Rodrigues Do Atlético Goianiense Foi bem ali o Léo Jardim Mas não pegou David O famoso DVD Bateu, perdeu O Vasco pode ficar atrás Mas se o Shailon fizer O Shailon perdeu também Olha o Coutinho Felipe Coutinho Faz o gol Ione Gonzalez Pra deixar tudo empatado É isso que ele faz Vem aí Lucas Piton Com a sua canhotinha Recuou pro goleiro O Vasco pode ficar atrás Bruno Tubarão Que cavadinha O Vasco pode ser eliminado Meus amigos Olha a casa ali no fundo Que isso Hugo Moura Se o Hugo Moura não fizer Acabou Partiu Bateu e fez Mas agora O Léo Jardim Tem que pegar o pênalti Do Luiz Felipe Se não meu amigo A torcida do Atlético Goianiense Comemora Luiz Felipe Pegou O Goianiense Avança O Vasco Está eliminado Que isso hein mano Os cariocas Já estão vazando Logo no começo E o nosso próximo Confronto então mano É Bragantino E Atlético Paranaense Vamos lá Fernandinho Para a cobrança Belo gol Capitão ali do cap Vem o Vitinho agora hein Bateu o Vitinho No cantinho Para rimar Vem aí o Pablo 92 a camisa dele No ângulo Hoje as cobranças Estão bonitas hein mano Estão boas Natan Deslocou o goleiro Com genialidade Natan 2x2 Vem aí o Canobio Bate Que feio hein Canobio Recuou e aí o Capixaba Coloca o Bragantino Na frente O Zapeli tem que fazer Senão complica hein Fez o gol E fez um belo gol O Zapeli Eduardo Do Sacha Camisa 19 O Bragantino acertou Todas Agora meu amigo Se o Cleiton pegar Já era tá Vem aí o Eric Vem pra cobrança O Eric É gol Belo gol hein Mas se o Lucas Evangelista Fizer Acabou 3x2 1x1 Partiu Bateu E fez O Bragantino Está na próxima fase Beleza A Braga passou Agora Goiás e São Paulo Que isso mano Bora lá então O Eliton Versus Rafael O Rafael Defende Pro São Paulo Caraca mano A rede tá toda bugada Aqui pra mim Não sei se vocês estão percebendo Mas tá dando uns glitch Ali sei lá mano Gol do São Paulo Vem aí o Marcão Bateu o Marcão Fez o gol Tudo igual por enquanto Vem agora Jonathan Caleri Toca nele Que é gol 2x1 pro Tricolor No momento Vem Thiago Galhardo Rafael Pablo Maia Uma pena que não vai jogar né Tá lesionado Fez o gol pro São Paulo E agora meu amigo Se o Rafael pegar Acabou Vai ser a mais rápida De todas até o momento Vem o Diego Camisa 20 O Rafael não pegou Eu tô só ali Esticar a mão Um pouquinho Assim ó Poim Não esticou Mas agora tem o Ellington Rato O Ellington Mouse E ele mesmo Vai pra bola com a sua canhota Ganha o São Paulo 4x2 O Tricolor atual campeão Avança Tá aí o Zubeldia Agora a gente vai pro outro lado Aqui ó CRB e Galo E quem vem primeiro É o GG Do CRB Bateu Perdeu O Galo pode ficar na frente Com o Hulk Incrível O Hulk perdeu também Vem 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 agora o Labandeira Ó Belo gol Que estilão dele Que isso Gostei Gustavo Scarpa Será que ele Scarpa? Scarpou bem Do laço Cavadinha Léo Pereira 38 Perdeu O Galo pode finalmente Ficar na frente Com o Paulinho Craque do time Faz o gol Galão da massa na frente Matheus Ribeiro Agora na bola Deslocou o Everson Vem aí o Batalha Ele vai batalhar muito E vai perder a batalha Vem agora o Falcão Olha só o CRB Na frente do Galo Se o Arana perder O Galo está eliminado Será mano? Tensão na torcida Tem torcedor com a mão na cabeça Guilherme Arana Faz o gol Tudo igual Vamos para as alternadas Pela primeira vez aqui no vídeo Fábio Alemão bateu E fez Que gol Que gol Mais uma vez está nas mãos Do goleiro do CRB O Zaratio não pode perder Para o Galo Vem o Camisa 15 Zaratio Faz o gol Vamos ficar aqui até amanhã Vem agora Anselmo Ramon Esse é conhecido Bateu e fez também O CRB não perdeu mais Sarávia Olha o estilão do Sarávia Ih mano Esse estilo aí Está que vai perder Todo esse estilo aí Vai perder Olha Eu falei Não foi nem Zicato A torcida do Atlético O cara foi muita marra na bola Muito corridinha Para o lado Ai 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 Tchutchutchu Para o outro Aí perdeu CRB classificado Já eliminou o Palmeiras Uns anos atrás Agora elimina o Galo Que isso E agora a gente vai Para um duelo incrível Botafogo e Bahia Vamos então Cauli vai abrir as cobranças Para o Bahia E fazer 1x0 Não chegou nem perto O goleiro de João Vem aí o Tiquinho Soares Bateu e fez Ele bateu só um Tiquinho Para o canto Everton Ribeiro Camisa 10 Bateu muito bem Na bochecha da rede Ali o goleirão não pega Júnior Santos Que também é uma pena Que está lesionado Não deve jogar Fez o gol 2x2 Todo mundo batendo bem Caiu Alexandre 19 na bola Faz o gol Bateu no meio Pênalti de segurança Marlon Freitas Partiu Perdeu Marlon Freitas Estupinhã Coloca o Bahia Um pé e meio Na vaga O Hugo não pode perder Torcida Botafoguense O fogão Putifier Pensa demais Que cavadinho Que que é isso Que sangue frio Para meter uma cavadinha Nessa hora Agora está todo mundo Torcendo para o João Não é todo mundo Botafoguense É claro A torcida do Bora Bahia Está só querendo gol Partiu O Biel bateu É gol Bora Bahia Avança o Bahia Eliminado Botafogo Mais um Carioca Que coisa Vamos ver agora Grêmio e Corinthians Mais um jogaço Está acabando as oitavas E daqui a pouco Tem sorteio Vamos lá então King Naldo Para o Grêmio Bateu e fez Ele não costuma perder pênaltis Vem aí o Igor Coronado Para o Corinthians Empata o jogo Deslocando o goleiro Everton Galdino Vai para a bola Faz o gol Vem agora o Rodrigo Garro Bateu e perdeu Vem Diego Costa Agora para colocar o Grêmio Na frente Mas ele não consegue Na verdade o Grêmio Já estava na frente O Corinthians Agora sim Empata Com o Yuri Alberto Tudo igual Meus amigos Soteudinho Olha só O Corinthians Pode ficar na frente Vem Wesley Bateu Deslocou o goleiro Joga a pressão toda No PP No time gremista Se perder já era Se perder o Corinthians Avança Lá vem PP Bateu Deslocou o goleiro Linda cobrança Empatou Porém O Hugo Do Corinthians Agora Tem a chance De colocar O Coringão Nas quartas de final No nosso sorteio Vai para a bola Bateu Perdeu Alternadas Começando Cristaldo Faz o gol Agora vira tudo Se o Maicon Perder já era O Corinthians Estava com o pé Ali na classificação Tirou o pé Agora quem está O Grêmio Vem o Maicon Bateu E fez Alternadas Incríveis Vem Jeromel Zagueirão Bateu Que isso Cavou bonito De novo a pressão Toda no Corinthians E dessa vez É o Fagner Ele que é muito odiado Por várias torcidas Menos a do Corinthians É claro Ele vai Com pressão 23 Fagner Faz o gol Tudo igual Alternadas de novo Recomeçando João Pedro O Grêmio Não perdeu mais nenhuma Vem aí Félix Torres Zagueirão também Vai para a bola Se perder Acabou Faz o gol Daqui a pouco Chega os goleiros Vilaçante Vai para a bola O Vilaçante Bateu no meio O Grêmio está muito bem O Corinthians também Ninguém mais errou o pênalti Falando em zagueiro Gustavo Henrique Torcida do Coringão Apreensiva Vem para a bola O zagueiro Perdeu E ninguém mais errou o pênalti O Grêmio Avança E o Corinthians Está eliminado Da nossa Copa do Brasil E agora Falta o último confronto Juventude E Fluminense Será que os cariocas Não vão ter ninguém O Fluminense Vai ser eliminado E quem começa as cobranças É o Fluminense Paulo Henrique Ganso Linda cobrança 1x0 Vem Nenê Olha só Mais um criotinho habilidoso Bateu no mesmo lado 1x1 Germán Cano Bateu E perdeu Gian Carlos Pode colocar o Juventude A frente Mas ele perde também John Arias Partiu Arias No ângulo O pênalti mais bem batido Do vídeo Certamente Gibagou Gilberto Bateu muito bem também Tudo igual Marcelo Ele que tem categoria Bateu muito bem Fluzão na frente Vem aí o Kaique 95 Perdeu Se o André fizer Acabou Responsabilidade De colocar o único Carioca Nas quartas de final Bateu E fez Luminense avança O único Carioca Por aqui E agora A gente vai Pro sorteio Das quartas Então vamos lá Galera Como que vai funcionar Isso aqui Eu coloquei os 8 times Que avançaram Aqui na roleta Seria como se fossem As bolinhas lá Que eles fazem o sorteio E é simples O primeiro time que sair A gente vem aqui Na nossa tabela O primeiro vai ficar aqui O segundo time Vai enfrentar o primeiro Aí o terceiro Vem pra cá O quarto Vai enfrentar o terceiro E assim por diante Até a gente preencher As 8 vagas Tá Fácil Fácil Bora lá Girando então Pra gente descobrir O primeiro time Que vai sair Olha só Não é possível Já deu São Paulo Logo de cara O meu time Beleza Então pronto A gente vem aqui Coloca o São Paulo Nessa posição Tá Agora a gente vai descobrir O adversário do São Paulo Girando a roleta 3, 2, 1 O adversário do São Paulo Vai ser o Fluminense Olha só Jogão já Então já tem São Paulo E Fluminense Agora o confronto de baixo Vamos ver quem é que vai sair agora 3, 2, 1 Já vai dar um Palmeiras Por aqui Beleza E o adversário do Palmeiras 3, 2, 1 A gente vai descobrir agora Vai ser o Bragantino Duelo paulista Interessante E o mais interessante É que a gente já tem um lado da chave Ou seja São Paulo e Fluminense Podem enfrentar Palmeiras Ou Bragantino Na semifinal Agora do outro lado da chave Vamos ver o primeiro confronto 3, 2, 1 Vai dar Bahia Provavelmente Vai dar o Bahia Bora Bahia Contra quem? 3, 2, 1 Vamos ver agora Vai dar Bahia E Goianiense É isso? Bahia E Atlético Goianiense Então desse lado Bahia E Goianiense E agora lá embaixo Ficou ali por ordem De os únicos que sobraram Mas vamos colocar aqui Só pra vocês verem CRB vai sair primeiro E logo depois O único time que sobrou Que saiu por último aqui O nosso querido Grêmio Vai dar então CRB e Grêmio Prontinho meus amigos Temos a nossa tabela agora CRB e Grêmio aqui Goianiense e Bahia São Paulo e Fluminense Palmeiras e Bragantino Bora pro primeiro jogo então São Paulo e Flusão E comecem então As quartas de final Lucas Moura Faz o gol pro São Paulo Bela batida hein Paulo Henrique Ganso É a lei do ex né Partiu bateu e fez Jonathan Caleri Toca nele que é gol ou não Toca nele que é golaço Que isso A bola até voltou mano Germancano Camisa 14 Perdeu de novo Já pro segundo pênalti Que o Cano perde Pablo Maia Bateu e fez Vem agora o John Arias Da batida Faz também Wellington Rato São Paulo ainda tá na frente Bateu e fez Agora se o Rafael pegar Acabou né Mas é o Marcelo Não acho que ele vai perder não Vem o Camisa 12 Faz o gol Fábio precisa pegar pro Fluminense Não ser eliminado É o pênalti do Ferreira O Ferreirinha Vai pra bola O Ferreirinha Faz o gol E classifica o São Paulo Pra semifinal Já pensou a gente ter um São Paulo e Palmeiras Mano vamos descobrir agora tá Então aqui na semifinal Já temos o São Paulo Vamos ver agora Palmeiras e Bragantino Vamos lá Palmeiras vai começar as cobranças com Veiga Bateu e fez No ângulo Tem Vitinho Do Braga Bateu Vitinho É rede Rony Rony rústico hein Bateu e perdeu O Bragantino pode ficar na frente Vem na TAM Bate muito bem 2x1 pro Braga Nas penalidades o Palmeiras geralmente tem dificuldade Estevam Cavou Lindo gol Juninho Capixaba Vai pra bola Fez o gol Bragantino ainda na frente Vem o Piqueires que sempre bate muito bem Mais uma vez ele bateu Pelo gol do Palmeiras Eduardo Sacha Pra colocar o Braga com o pé na vaga Até rimou Agora o Aníbal precisa fazer Senão o Palmeiras estará eliminado Teremos de qualquer forma um duelo paulista na semifinal Aníbal Moreno Perdeu O Bragantino avança O Palmeiras está eliminado O São Paulo encara o Bragantino Então nas semis Um lado já está definido São Paulo e Bragantino Agora a gente vai lá pro outro lado Bahia e Atlético Goianiense Quem começa a batida é o Bahia Cauli Bateu e fez 1x0 pro Bahia Tem o Goianiense agora com o Rodrigues Partiu bateu o Rodrigues Belo gol A bola foi meio em câmera lenta assim Meio doidona Mas foi gol Everton Ribeiro Bateu e fez Que que é isso O goleiro do Goianiense ali Viajou na maionese Xaylon Pra empatar o jogo Belo gol do Xaylon Caiu o Alexandre Bateu pro gol E faz um belo gol É rede Vem aí Ione Gonçalves Bateu Ione Gonçalves Ninguém vai perder Que isso Marcos Felipe ali ficou parado Não conseguiu Estupinhan Bateu Perdeu Foi só falar Eu ziquei mano Não queria zicar Mas ziquei Vem Bruno Tubarão O goianiense pode chegar na semifinal Se o Biel perder já era Tá Vem pra bola O camisa 11 Biel Partiu Bateu Golaço Agora tá nas mãos desse aí Marcos Felipe E do outro lado Tem o Felipe também O Luiz Felipe É a família Felipe Vai pra bola Luiz Felipe É gol O Atlético Goianiense Comemora O Bahia Tá eliminado Goianiense avança Então agora a gente vai Pra CRB E Grêmio E quem começa as batidas É o CRB GG Bateu e GG GG mano Gol dele Reinaldo Kinginaldo não costuma perder Bateu Perdeu Reinaldo Vem lá bandeira Perdeu também Por enquanto 1x0 pro CRB Everton Gardino Pode empatar Ele empata o jogo Narrei quase como Narração de rádio né mano Lerro Pereira Vai pra bola Faz o gol O Grêmio precisa fazer Pra deixar tudo igual Diego Costa Faz o gol É rede Vem Matheus Ribeiro Camisa 2 Partiu Bateu Deslocou O goleiro Soteudinho Ele parece uma criança Mas ele joga muito Que golaço Falcão Vem pra bola O Falcão Perdeu Se o Grêmio fizer Estará na semifinal Vem PP A torcida do Grêmio Apreensiva Tensão no ar Vem PP Pra bola É gol O Grêmio avança Temos a semifinal Montadinha Aí o Renato Gaúcho Comemorando De um lado São Paulo e Bragantino Do outro Atlético Goianiense E Grêmio Então sem mais delongas Bora lá São Paulo e Bragantino Pra descobrirmos O primeiro finalista Aqui da competição E vamos lá Lucas Moura Na batida Pra abrir as cobranças Perdeu O Bragantino Sempre costuma Se dar bem Contra o São Paulo Mas também perde Jonathan Caleri Toca nele Que é gol Não perdeu nenhum Ainda o Caleri Nathan Mendes Lei do ex Ex-jogador do São Paulo Faz o gol Tudo igual Vem aí Pablo Maia Bolantão na bola Perdeu Juninho Capixaba Pode colocar o Bragantino Na frente Mas ele recua Tudo igual Wellington Rato Wellington Mouse Golaço Vem agora Eduardo Sacha Tudo igual Meus amigos Ferreirinha A quinta cobrança Do São Paulo Perdeu Inacreditável Lucas Evangelista Mais uma lei do ex Se fizer meu amigo Já era O Braga vai pra final Lucas Evangelista Rafael Incrível Vem Rafinha Agora Bateu Rafinha Perdeu de novo São Paulo O que é que tá acontecendo Eric Ramirez A torcida do São Paulo Não acredita Eric Ramirez Na bola E gol O Bragantino Vai a grande final Da Copa do Brasil O São Paulo Atual campeão Já era Eliminado Então Bragantino Na grande final Agora Goianiense Ou Grêmio Quem que vai pra final Vem o Rodrigues Então pra bola Começa a semifinal 1x0 Pro Goianiense Reinaldo O Kinginaldo Perdeu de novo Foi só falar Que ele não perdi Ele perdeu duas Shailon Bateu o Shailon E faz o gol O Goianiense Abre 2x0 O Everton Galdino Pode diminuir Ele perde Também Que que é isso Yoni Gonçalves Faz o gol Simplesmente Podemos ter um 3x0 O Grêmio Pode perder as 3 Que sacolada Vai ser essa O Goianiense Tá prestes Aí pra final Diego Costa Faz o gol Pelo menos Um gol de honra Um gol que pode Dar esperanças A torcida do Grêmio Mas aí o Marquezine Vai ter que encarnar Aí sei lá quem Pra pegar todos os pênaltis Agora Bruno Tubarão Partiu Bateu E fez 4x1 Goianiense O Atlético Goianiense E está na grande final Eu aposto Que ninguém imaginava Que essa seria A final desse vídeo Bragantino E Atlético Goianiense E vamos ver agora Então Quem vai ser O grande campeão Porque agora Eu tô muito curioso Vamos lá então Meus amigos De um lado O Bragantino Vitinho Natamendes Etc Do outro lado Ali o Goianiense Com o Rodrigues O Shailon Que bate muito bem Que comece mano Que vença o melhor Se eu não me engano aqui Teremos um campeão inédito Acho que o Bragantino Nunca foi campeão Da Copa do Brasil E nem o Goianiense Então que comece a grande final Vitinho Bateu E fez 1x0 Braga Vem aí o Rodrigues Ele costuma bater bem Partiu Perdeu Eu não vou elogiar Mais ninguém mano Natamendes Vem pra bola Faz o gol Aquela cobrança Que não faz sentido né A bola parece Aquelas bolas De criança De leite Ó Belo gol do Shailon 2x1 Juninho Capixaba Vem pra bola Perdeu É a chance do Ione Gonzalez Igual a tudo Partiu Ione bateu 2x2 Tudo empatado Na grande decisão Eduardo Sasha Faz o gol Vem agora o Bruno Tubarão Vem pra batida Tudo igual 3x3 Vamos pra quinta Cobrança decisiva Lucas Evangelista Bateu É rede Responsabilidade toda No Luiz Felipe De novo né Na quinta Cobrança de quem Do Atlético Goianiense Leiton no gol Parte o Luiz Felipe Cleiton O Bragantino É campeão Da Copa do Brasil O primeiro título Da competição Do Braga Red Bull Bragantino Parabéns Campeão Da nossa Supercopa do Brasil Dos pênaltis E o jogo até bugou ali E ó Pra você que quer usar Os mesmos jogos E pets Que eu uso aqui no canal Tô deixando o link Aí no primeiro comentário Fixado desse robozinho Aqui Pra PC você vai ter ali Pet de FIFA E pet de PES Também E pra Play 4 E Play 5 Só tem como atualizar O PES 21 Tá Ou até o PES 2020 Se você já tiver Mas não tem nada De FIFA né Pro Playstation Pra PC você consegue Então Dar uma olhadinha Por lá E o robozinho Aqui ó Ele vai te respondendo Fechou? Se você curtiu o vídeo Mano Deixa o seu like Também Apoia o canal Se inscreve aí Pra você não perder Os próximos vídeos E agora Aproveita Que eu vou deixar Mais dois vídeos Aqui pra você assistir Meu querido Vai lá Valeu Muito obrigado E até a próxima E até a próxima